Fala, galera! Beleza, pessoal? Quem está falando aqui é o professor Micamata, o pipoco do trovão. Pessoal, estamos aí nessa reta final, trazendo um assunto super importante para você com outras dicas, que é o quê? Regra de três composta. Regra de três composta, beleza? Vamos aqui entender aqui como é que eu encontro uma regra de três composta, como é que eu sei que ela é uma regra de três composta e o melhor que tem é como resolver uma regra de três composta, beleza? Então fica aqui no vídeo até o final e você vai garantir essa questão aí na tua prova, tanto do IEF ou se tu for fazer uma prova do ENEM, beleza? Então vamos nessa, galera. Mas antes que tudo, eu quero te pedir uma coisa, beleza? Faça o seguinte, se tu não é inscrito no canal, vai aqui nesse botãozinho aqui vermelho, certo? Clica, inscreva-se no canal, clica no sininho para ser notificado toda vez que o professor colocar aí vídeos novos, ok? Não deixa de estar o teu joinha, é bastante importante. Bota aí o joinha, beleza? Então vamos embora, galera. Então aqui, olha para cá, regra de três composta. O professor vai ensinar vocês a resolver uma regra de três em três passos, beleza? Pessoal, mas antes que tudo, antes da gente ultrar esse assunto de regra de três composta, é bastante importante sabermos aqui a diferença quando ela é uma regra de três simples e quando ela é uma regra de três composta. Professor, qual é a diferença? A diferença é o seguinte, presta atenção aqui, essa leitura aqui, ó, regra de três simples. Regra de três simples permite encontrar um quarto valor que não conhecemos em um problema dos quais conhecemos apenas três desses valores. Pessoal, é o seguinte, a regra de três simples, ela vai trabalhar com duas grandezas, certo? Aqui teria uma grandeza número um e aqui teria uma grandeza número dois. Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Então, ele daria duas grandezas e nos daria três valores. No caso aqui, vinte, sessenta e trinta solicitaria aí um quarto valor. Então, por ele dar essas três aqui, se chama regra de três simples. Conforme estamos trabalhando aqui, vamos agora entender a regra de três composta. A regra de três composta diz o seguinte, nota isso aí, certo, pessoal? Regra de três composta é a forma de encontrarmos um valor desconhecido quando conhecemos três ou mais grandezas. Essas grandezas podem ser diretamente ou inversamente proporcional. Então, diferente da regra de três simples, aqui ele vai te dar uma grandeza um, uma grandeza dois, uma grandeza três ou mais grandezas. A gente vai aprender a visualizar isso aí no problema. Então, ele vai dar muito mais valores, aqui no caso seria quatro, e solicitaria aqui um valor desconhecido. Vamos aí entendermos no problema, vai ficar bem nítido aí para você essa diferença de regra de três simples para a composta. Pessoal, como eu falei, temos aí três passos para resolvermos aí uma regra de três composta. Qual é o primeiro passo, professor? Se orienta aí, pessoal. O primeiro passo é encontrarmos aqui as nossas grandezas. É visualizar no problema as grandezas, ok? Definir quem são as grandezas no problema. Esse é o primeiro passo, certo? Definir as grandezas. Qual é o segundo passo, professor? O segundo passo nada mais é do que fazer um estudo para saber se essas grandezas, elas são diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Sempre aí com o auxílio dessas setinhas aí, ok? Isso aí é o segundo passo, fazer o estudo das grandezas. O último passo é fazer o seguinte. Eu vou pegar aqui onde tem o meu x, eu vou isolar ele, certo? E vou igualar ele às outras razões fazendo a multiplicação, certo? É como eu tenho aqui assim, olha aqui esse exemplo. Peguei, igualei aqui onde tem o x, igualei e os outros eu fiz o quê? Uma multiplicação, ok? Vamos agora para o nosso exercício, que aí vai ficar mais nítido para você, ok? Galera, eu vou logo te avisando. Deixa o teu joinha, porque aqui na descrição desse vídeo, tu vai lá embaixo, na descrição desse vídeo, tem um link. E nesse link vai ter uma lista de exercícios para você fazer aí na sua casa se preparando para essa prova do exame de seleção do IEF, ok? Se tu acha que esse trabalho é bastante importante, pessoal, realmente, deixa o teu joinha aí, deixa o teu comentário, tá bom? Então, vamos nessa daí para a nossa questão número 1. Qual é o primeiro passo? Identificar as grandezas. Olha aqui, vamos lá. Um construtor, utilizando 16 operários, trabalhando 6 horas por dia, constrói uma determinada obra em 180 dias, ponto. Veja, pessoal, que a regra de 3 composta, ela vai te fornecer várias informações, uma em cima da outra. Olha aqui, um construtor, utilizando 16 operários, trabalhando 6 horas por dia, constrói uma determinada obra em 180 dias. Foi muita informação. Aí, depois desse ponto, ó, vem a pergunta. Quantos operários podem executar a mesma obra, trabalhando 8 horas por dia, no prazo de 120 dias? Qual é o nosso primeiro passo? Identificar as grandezas. Vamos lá. Um construtor, utilizando 16 operários, já achei a minha grandeza aqui, né? 16 operários, Trabalhando 6 horas por dia. Então, já sei aqui, ó, 6 horas é uma grandeza. Constrói uma determinada obra em 180 dias. Então, o que a gente vai fazer? Vai montar uma tabela com essas grandezas, ó. Aqui eu tenho, ó, os meus operários, certo? Vou abreviar aqui. Eu tenho os operários. Eu tenho horas. Então, eu tenho horas aqui, ó, dia, né? Isso, ó, horas por dia. E, por fim, eu tenho aqui dias, certo? Então, eu tenho isso aqui. Vou montar aqui essa tabelazinha aqui. Sempre você vai conseguir montar essa tabela, certo? Depois que você achar aí suas grandezas. E vamos preencher conforme aqui o enunciado diz, ó. Então, 16 operários. Coloca o 16 aqui. 16 operários. Trabalhando 6 horas por dia. Então, 6 horas aqui. Constrói uma determinada obra em 180 dias. Então, veja, ó. 180 dias, 6 horas por dia. 16 operários. Na pergunta, você também vai completar essa tabela. Quantos operários? É o que ele quer saber. Se eu não sei, eu vou chamar de X. E X vai ficar debaixo de quem, ó? Da grandeza operário. Então, quantos operários podem executar a mesma obra trabalhando 8 horas por dia no prazo de 120 dias? Então, conseguimos montar aí a nossa regra de 3 composta. Então, passo 1 já foi feito. Qual é o passo 2? Fazer o estudo se ela é diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Tu vai fazer esse estudo sempre baseado aqui, ó. Na questão onde tem essa incógnita aqui, certo? Então, vai ficar o seguinte, ó. Tu tem o seguinte, ó. 16 estar para X. Tu tem 6 sobre 8. Vai dar para simplificar. Deixa para simplificar daqui a pouco, certo? E eu tenho 180. Tenho 180 aqui. Para 120 também vai dar para simplificar aqui, ok? Então, vamos fazer esse estudo? Eu vou fazer o estudo do 16 sobre X comparando essa coluna aqui com essa coluna aqui. Então, comparando 6 sobre 8. Depois eu vou fazer o estudo de 16 sobre X, 16 sobre X, comparando com essa outra coluna aqui, que é 180 e 120, tá certo? Então, vamos fazer aí o estudo, tá certo? Pessoal, eu tenho aqui 16 operários trabalhando 6 horas por dia para fazer uma obra. Se eu aumentar o número de horas, eu vou precisar de mais operários ou de menos operários? Lembrando, para fazer a mesma obra, certo? Eu vou precisar de menos operários. Então, esse X aqui vai ser menor do que 16. Então, o que eu faço aqui? Sempre eu vou puxar uma seta do maior para o menor. Então, 8 é maior que 6, ok? 8 é maior que 6. Então, sempre eu vou puxar uma seta do maior para o menor. Como eu vou precisar de menos operário, X é menor que 16. Então, 16 vai estar voltando para X. Note que as setas estão invertidas. Logo, essas duas grandezas aqui são inversamente proporcional. Eu vou precisar colocar as setas na mesma posição, ok? Agora, eu vou fazer o estudo dessa coluna com essa coluna. Então, vamos lá. Eu vou puxar aqui do maior para o menor, do maior aqui para o menor. E vou fazer agora o seguinte, ó. Eu tenho 180 dias. Então, ó, 16 operários constroem essa obra em 180 dias. Se eu quiser aqui fazer em 120 dias, eu vou acelerar o processo, concorda? Eu vou precisar de mais funcionários ou menos funcionários? Mais funcionários, né, pessoal? Então, ó, mais funcionários. Então, ó, sempre do maior para o menor. Essas grandezas também são inversamente proporcional. Tá certo? Então, aqui, ó, é inversamente. E aqui é inversamente, ok? Então, o que é que eu vou fazer aqui agora, professor? Ó, eu vou pegar aqui essa parte aqui, ó. Vou pegar isso aqui. Vou isolar aqui, ó, o meu 16, que é o terceiro passo, ó. 16 sobre X. Isso aqui vai ser igual. Agora, eu vou inverter, pessoal, ó. Inverter. Porque eles não são aqui inversa. Então, eu vou inverter isso aqui, ó. Tá certo? Por isso que é importante fazer o estudo. Então, vai ficar 8 sobre 6. E aqui, ó, eles também são inversos. Então, também vou trocar aqui. Só que eu vou multiplicar por 120 sobre 180. Ok? Beleza? Então, ó, agora eu vou poder fazer o meu cálculo. Então, a partir de agora, eu vou poder fazer o meu cálculo. Aqui dá para simplificar, ó. Divido aqui por 2. Divido aqui por 2. Esse aqui eu corto com esse aqui. Tá certo? Aqui eu divido isso aqui por 6. E aqui por 6. E aí, eu vou ter o seguinte, ó. 16 sobre X. Ele é igual a 8 dividido por 2 dá 4. Né? 6 dividido por 2 dá 3. Simplificando aqui. Vezes 12 dividido por 6 vai me dar exatamente aqui 2. E 18 dividido por 6 vai me dar 3. E aí, vai ficar mais fácil aqui essa resolução. Então, vai ficar 16 sobre X é igual a 4 vezes 2 me dá 8. E 3 vezes 3 vai me dar exatamente aqui 9. Cheguei, ó. Numa regra de 3 simples. E aqui é só fazer os meios pelos extremos. Então, eu tenho, ó. X vezes 8. É a mesma coisa de 16. 16 vezes 9. Então, vai ficar o seguinte, ó. Aqui eu tenho 8X. Se você fizer aqui 16 vezes 9, vai dar exatamente 144. O que implica dizer que o meu X é igual a 144 dividido para 8. Está multiplicando. Passa para cá dividindo. Logo, o meu X vai ser igual a 144 dividido para 8. Vai te dar exatamente aí 18. Ok? Então, o X que eu estou procurando, que é o número de operários, é igual a 18 operários. Eu venho aqui na alternativa, ó. Procuro 18. D de Deus. Ajude a esse povo a passar nessa prova. Vamos embora aí, galera, para o nosso segundo problema aqui. Olha o que ele diz aqui, ó. Se 20 homens trabalhando durante 15 dias constrói 500 metros de muro, quantos homens serão necessários para construir mais mil metros desse muro em 30 dias? Então, note que as informações aí foram corridas. Qual é o primeiro passo? Encontrar as grandezas. As grandezas sempre vão estar perto dos números. Exemplo, ó. Homens aqui é grandezas. Trabalhando durante dias. Constrói 500 metros de muro. 500 metros de muro. Então, vamos lá. Eu tenho aqui, ó. A grandeza homens. Temos aqui a grandeza dias. E temos aqui a grandeza aqui, que é metros de muro, né? Metros. Então, vamos fazer aquela nossa velha tabelazinha aí que a gente aprendeu aí na questão de número 1. E vamos completar aí conforme os dados da questão. Então, ó. 20 homens trabalhando durante 15 dias constrói aí 500 metros de muro. Então, ele pergunta, ó. Quantos homens serão necessários? Quantos? Se eu não sei, X, né? Quantos homens serão necessários para construir mais mil metros de muro? Então, aqui, ó. Mil metros de muro durante 30 dias. Então, temos isso aqui agora, né, galera? Então, ó. Vai ficar facinho agora, né, pai? Ó. 20 estar para X. Aqui eu tenho 15 estar para 30. E aqui eu tenho 500 estar para 1.000. Então, sabemos que vai dar para simplificar e vai dar para simplificar. Só que antes, galera, vamos fazer o estudo aí sobre essas grandezas. Sempre pegando essa coluna com essa, certo? Então, vai ficar o seguinte, ó. Sempre pegando a coluna que tem o X. Então, ó. 20 e X. Vamos fazer aí esse estudo baseado aqui em 15 e 30. Então, preste atenção aí, pessoal. Preste atenção. 15 dias. 20 homens trabalham em 15 dias para fazer uma obra. Se eu vou dar mais dias, se essa obra pode aí levar mais dias, eu vou precisar de mais homens ou menos homens? Menos, né, pessoal? Então, ó. Setinha do maior para o menor. Se eu vou precisar de menos, então X é menor que 20. Então, ó. Setinha do maior para o menor. Eu tenho aqui, ó. Grandezas inversas. Vou ter que trocar essas duas grandezas aqui, não é verdade? Então, vamos aí para 20 e X. Fazendo aqui, ó. A coluna do 20 e X agora com 500 e 1.000. Olha aí, pessoal. Eu tenho aqui 20 homens. Faz 500 metros de muro. Para fazer 1.000 metros, eu vou precisar de maior número de homens ou menor? Mas, né, pessoal? Então, ó. Do maior para o menor. Então, como o X é maior que 20, vai ser maior o número de homens. Então, ó. As duas grandezas são diretamente proporcionais. Mas, basta eu inverter apenas essa daqui. Então, o que é que eu faço? Vai ficar o seguinte, ó. 20 sobre X é igual. Como essa daqui é inversa, eu vou trocar ela, certo? O 30 vem para cima e o 15 vai para baixo. Vezes quem, ó. Isso aqui permanece porque elas são diretamente. 500 aqui sobre 1.000. Então, aqui, ó. Começamos a resolver o nosso problema depois desses nossos estudos. Então, vamos pegar aqui. O que é que eu tenho, ó? Eu tenho 20 estar para X igual. Olha, pessoal. Note que dá para simplificar aqui, ó. 30 dividido para 15 dá 2, né? Então, vai ficar 2 vezes. Esse eu simplifico com esse. Esse eu simplifico com esse. Vai ficar 5 sobre 10. 5 sobre 10 dá para simplificar, ó. Divido esse aqui por 5. Divido esse aqui por 5. Então, 5 dividido por 5 vai me dar 1. E 10 dividido para 5 vai me dar 2. Então, eu tenho isso aqui agora, ó. 20 sobre X é igual a 2 vezes 1 dá 2. E 1 que está aqui embaixo vezes os 2 daqui dá 2. Certo? 2 dividido para 2 vai dar 1. Então, eu tenho, ó. Que 20 sobre X é igual a 1. Meios pelos extremos, ó. X vezes 1. 20 vezes o número que está aqui invisível, que é 1 também, né? Então, vai ficar o seguinte, ó. X vezes 1 dá X. 20 vezes 1 dá 20. Acabou a questão aqui. O número de homens necessário aí vai ser um total aí de 20. Alternativa aqui. Letra E. Beleza, galera? Então, deixa o teu joinha se você gostou desse vídeo. Se está sendo importante para você. Se você quer mais vídeos durante aí esse período. Deixa o teu joinha, galera. E até a próxima. Fui!